Fala Pia, oi. Eita porra, meu fone tá travando pra caralho. E aí, mano, beleza? Beleza. Nossa, mano, meu fone... Nossa, velho. Que merda de fone! E aí, mano, isso tu joga desde... Desde qual temporada, velho? Da Marvel. Qual? A 9? Da Marvel. Marvel. Entendi, entendi. Abre o guarda-chuva. Só quem abre o guarda-chuva é paulista. Paulista é um arrombado, cara. Fica atacando o guarda-chuva pra lá e pra cá, mano. Tu é paulista, velho? Sim. Que todo mundo morreu! Eu xingando paulista, mas eu também sou paulista. Falei pia só porque eu sou doente mesmo. Tu é? Padre, tem que pegar madeira. Quem não pega madeira, é... O que? Tu já tá com o shield aí? Vou tá com o shield aqui, ó. Pega aqui, mano. Pega ali, mano, shield. Filha da manha! Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Bora lá, mano, aqui, ó. Aqui, mano. Tá, tá, tá. Pro-herd é o programa. Pro-herd é só. solução não é que eu fico apertado os botões sem querer vou lá e construiu sem querer uma vanda saque no peixe aqui ó um beijo ao peixe tem cara aqui tem uma dupla aqui e eu tô ferrado mano vai ter que me ajudar velho eu vou te matar mano eu vou te matar peraí o meu deus eu tô com aquele saco de bagulho que pula vai colocar aí que eu vou colocar aqui para a gente vai vir vou colocar aqui o impulso aqui em cima eu vou colocar aqui aí eu vou colocar uma rampa aqui a gente vai pular ali em cima peraí mano vem cá vai cá vai dar um impulso melhor ficar aqui ó como que coloca velho nossa senhora cura cura aqui velho ele era tão feio que todo mundo morreu acabou não não é que eu fui lá aí velho caraca que monstro é que monstro é esse que tá atrás de você velho e deu uma caveira aqui atrás de você velho ó tomo entre os 30 para gente ganhar é muito difícil aí mano pro rd é o programa vamos ali no carinha ali algum ver que ele vai dar pra gente Ah, meu Deus Não, caralho Eu sou novo, mano Não consigo atirar, ó Nossa, véi Ô, tem algum carro aqui, véi Vamos tacar fogo aqui, ó Que é melhor Eu vim aqui Nossa, eu vou tão vendo ela, meu amor Pelo amor de Deus É melhor tacar fogo, véi Não mateu não, mano Não, mano, faz isso não Isso daí não é coisa de Deus não, sabe Faz daí não, véi Nossa, o teatro tá dura, véi Nem o Zé tá dura, eu tô com pouca vida Tá com pouca vida? Você foi mexer com o cara lá e você não aguentou, véi E aí, mano, beleza? Oh, minha sombra, ó Caraca, tu tá longe de mim, mano Tu me mutou, véi Não mutou não, mano Eu nem fui no trânsito direito, véi Ô, rapaziada, ele já tá ficando puto, véi E aí, gente, bora irritar ele mais e mais Até, tipo, a gente não vai fazer ele ganhar a partida Olha, homem e areia Ah, tem gente aqui no ano Ô, mano, os caras curaram ali, véi Vamos... Nossa senhora, perdemos, véi Perdemos, véi Nossa, véi Deu um tiro, ele já, já era, já E agora, já Será que a gente ganha? Será que a gente ganha? Não Tá bom Eu acho que eu vendo Tchau Oxi Saiu, véi Oh, não Mas, rapaziada, foi isso, mano Ele ficou muito puto, véi Na moral Ele, tipo Eu não sei Não escutei ele xingando Até porque meu fone Ele não tá muito bom Tipo, nem sei como que eu gravei esse vídeo Mas é isso, rapaziada Acho que eu irritei ele Ficou meio bravo Fiquei trancando ele Fingi que ia por negócio Sacando o pois Mas é isso, gente Deixa o like aí, mano Tô vendo que muita gente tá deixando o like Deixa o like pra ajudar a nós E... Sei lá Talvez eu traga a parte 2 Então, se eu trazer a parte 2, gente Bora lá Bora colocar uma meta 150 likes Não 110 likes Eu volto com mais um vídeo Desse tipo, beleza? Tipo, irritando o jogador, pá Mas é isso, rapaziada Esse foi o vídeo Falou e tchau E até a próxima E comenta aí Fui E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal